E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família, são todos muito bem-vindos, mas vamos lá. É aquilo que eu falo, sempre falei. Aqui no Japão escreveu o pau não leu. Vamos lá. Okayama. A polícia da província de Okayama, no oeste do Japão, prendeu um executivo de uma empresa em 1º de junho por suspeita de revender máscaras por um preço mais alto do que o preço original. Junki Fuji, 34 anos, morador da cidade de Takamatsu, na província de Kagawa, também no oeste do Japão, é acusado de violar a lei sobre medidas de emergência para estabilizar as condições de vida do público. A venda das máscaras por alto valor é proibido desde 15 de março devido a uma revisão de ordem do gabinete. É a primeira vez no país que é uma prisão por suspeita de superfaturamento de máscaras feita segundo a polícia da província de Okayama. Em 29 de abril, o suspeito comprou 70 mil máscaras de tecido de um importador por 3,8 milhões de ienes com uma máscara custando 44 ienes cada e revendeu 14 mil itens por 693 mil ienes na cidade de Okayama com uma máscara de com uma máscara com preço de 49,5 ienes olha para um trabalhador autônomo de 38 anos ó, vocês veem aqui se ele comprou a máscara por 44 tá ele rendeu por ele ele revendeu por preço de 49,5 né então como é que se diz você vê que a margem de lucro do cara entre aspas não não seria tão alta mas ainda assim ele foi preso tá então é aquela velha história deve ter havido é denúncia tá aqui no Japão quando tem denúncia assim os caras caem em cima os caras caem matando assim e como é que se diz você vê que na em muitos estabelecimentos no Japão inclusive os brasileiros tá eles estão vendendo a caixa com com os valores meio altos tá do que era o valor normal então toma cuidado para um trabalho vamos lá de novo uma máscara com preço de 49,5 ienes para um trabalhador autônomo de 38 anos da cidade de Sakaide província de Kagawa no mesmo dia no dia seguinte na cidade de Kurashiki na província de Okayama o suspeito também revendeu duas mil máscaras por 101 1.200 ienes 101.200 ienes com uma máscara ao preço de 50,6 ienes a outro trabalhador autônomo de 38 anos da cidade de Asakuti em Okayama o suspeito conheceu os dois homens e a polícia não revelou se ele admitiu ou negou as acusações contra ele De acordo com a polícia da prefeitura surgiram suspeitas depois que um relatório foi arquivado com a polícia no final de abril afirmando alguém vendendo máscaras no estacionamento e os documentos de transação das compras das máscaras foram verificados entre outras investigações levando a polícia a suspeitar da legalidade da violação da violação da legalidade A polícia da província determinou que as ações do suspeito eram corruptas pois ele havia conseguido um grande número de máscaras e tentou vendê-las também em serviços de redes sociais além das ruas Em um incidente separado sobre superfaturamento de máscaras a polícia da prefeitura de Mie encaminhou um documento aos promotores em maio acusando um negócio de remender mil máscaras compradas online a um preço de cerca de 80 ienes cada por 770 ienes por um conjunto de 5 com máscaras custando 154 ienes cada então então vocês verem que eles dão os valores unitários em relação aos valores unitários fazer a porcentagem pelo que deu a entender então é aquilo que eu sempre falei nos meus vídeos eu sei que eu sei que provavelmente muita gente vai me xingar mas é aquilo meu a galera está revendendo muito caro inclusive os brasileiros então se houver denúncia infelizmente a polícia vai averiguar e vai dar cadeia é lei aqui no Japão tá infelizmente aquilo que eu sempre falei eu não sou contra ao lucro o dinheiro é necessário eu não sou contra ao lucro mas lucros exorbitantes principalmente nesse momento a galera tem hora que extrapola também o bom senso porque não é só ele que está passando necessidade que está revendendo porque ele precisa do dinheiro muita gente precisa disso muita gente precisa da própria segurança e está investindo nisso e a galera infelizmente não ajuda não coopera mas vai fazer o que porque parece que não fala assim 44 ienes uma máscara beleza multiplica quanto que vai dar é isso aí então dá um valor muito alto por máscara é nisso aí que a reportagem bateu em cima o valor unitário da máscara está muito alto então se multiplicar fazer a conta meu sai exorbitantemente alto aí a galera fala assim ah mas é 44 ienes sim multiplica isso por 50 que é uma que é geralmente a caixa de máscara e levando em conta os tempos atuais que a galera está todo mundo enforcada é nisso que o Japão tenta proteger só que muita gente não entende e usa mil alegações para tentar justificar ou injustificável mas vai fazer o que cada cabeça sua sentença isso aí pessoal um abraço até o próximo vídeo até mais